E quem sabe com esse vídeo aqui eu não consiga um preview do Bad Lion 3 pra mostrar aqui no canal, né? Porque eu já vi que tem uns gringos que conseguiram pegar, tá ligado? Com o criador, uma prévia. Então vamos deixar muito like aí no vídeo, mano. Deixa muito like, que eu vou tentar conversar com o criador do Bad Lion pra ele dar uma amostra do Bad Lion 3 pra gente aqui do Brasil, mano. Galera, é o seguinte, o Bad Lion 3 ainda não lançou, mas já tem muitos youtubers que conseguiram ele. O dono do Bad Lion Client 3 basicamente tá dando uma versão beta pra alguns youtubers mostrarem como vai ser o Bad Lion 3. Então vamos tentar bater bastante like nesse vídeo porque eu quero tentar conversar com ele, tentar conseguir uma amostra pra gente mostrar isso, ter alguém aqui no Brasil com isso. E eu vou tá podendo gravar um vídeo mostrando tudo pra vocês, beleza? Então bora deixar bastante like no vídeo, compartilha, manda pros seus amigos. E é isso aí então. Lembrando que eu tô postando vídeo todo dia, meio-dia e seis horas. E agora sim, vamos para esse vídeo que tá incrível, moleque. Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake. Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu tava vindo aqui jogar um Minecraft no Bad Lion, né? E acabei vendo que o Bad Lion 3.0 tá pra sair, né? Eu acabei vindo aqui na própria página do fórum do mod, né? O próprio tópico do fórum. E esse administrador, o Master G.Barry, fez esse post falando sobre o Bad Lion Client 3.0. Eu basicamente vou tá traduzindo aí pra vocês, né? Explicando tudo certinho o que vai acontecer, qual que é o futuro do Bad Lion. E então é isso, espero que vocês gostem. Não esquece de deixar já o like aí embaixo, beleza? E manda pros seus amigos, fala que eu voltei. Eu vou voltar a postar vídeo todo dia, meio-dia e seis horas. Na verdade, eu já voltei, né? Mas o YouTube não tava divulgando meus vídeos, não sei porquê. Agora que ele voltou a dar uma divulgadinha. Mas enfim, é isso. E bom, então hoje eu tô aqui pra jogar e falar sobre o Bad Lion, né? Tô jogando com o Bad Lion 2.11, que é a última versão que baixou pra mim, pelo menos no site oficial. E beleza, galera, vamos que vamos então. E bom, basicamente eu li lá o fórum, eu li tudo certinho. E a ideia dos caras tá bem da hora, tá ligado? Eles tão criando outro launcher, né? Desde o zero, não vai ser o mesmo launcher que é usado nesse Bad Lion de agora. Vai ser outro launcher, né? Que eles já desenvolveram, já tão desenvolvendo no caso. E basicamente ainda não tem uma data de previsão certa pra lançar o Bad Lion 3.0, tá ligado? Os caras tão fazendo, mas eles disseram que vão fazer independente do tempo que demore. Então, não é pra ficar muito que... esperando que vai sair agora ou esperando uma data certa, tá ligado, galera? Os caras têm que trabalhar, mano. Os caras têm que fazer pra depois dar uma data. Meu Deus, esse cara tá muito forte. Não, não, não. Ah, por que eu fui pra cima? Eu falei que o cara tava forte e fui pra ele, véi. Enfim, nossa, tá todo desconfigurado meu Bad Lion. Tá todo estranho pra jogar. Minha sensibilidade tá estranha, tá todo meio zoado. Desculpa se eu nubar muito nesse vídeo, mas eu literalmente tô entrando de madrugada pra gravar esse vídeo. Eu ia só jogar e gravar de Bad Lion, a volta minha pro Bad Lion, tá ligado? Que fazia muito tempo que eu não jogava com o client de PvP, né? E eu ia decidir gravar só jogando mesmo com o Bad Lion, né? Não era pra ser sobre o Bad Lion 3.0, mas daí depois eu vi que tava pra sair. Então, eu pensei, hum, por que não, né? Fazer um vídeo sobre o que é um client tão bom. Client tão bonzinho. Beleza, vamos pegar tudo. Prospect. Nice. É a Vanessa, é a Vanessa na Copa do Mundo. Falou, meu parça. Vanessada neles. Vanessada, né, galera? Vanessada, né, mano? Tô com bastante ideia de vídeo até aqui pra trazer de Sky Wars. Então, fiquem tranquilos. Muita gente achou que eu já ia desistir com Sky Wars. Depois do meu vídeo lá que eu falei que eu só ia trazer quando eu tivesse ideia diferente. Mas relaxa, mano. Eu tenho ideia diferente. Essa já é uma das ideias diferentes que eu digo, tá ligado? São coisas pra trazer, tá ligado? Pra não ficar só eu tirando o PvP com os caras, tá ligado? Eu quero um assunto pra falar. Eu quero algo pra colocar no meu título, na minha thumb. Porque hoje em dia o YouTube é isso, né, galera? Temos que ser sinceros aqui. Hoje em dia o YouTube é título e thumb, então eu tenho que fazer o meu. Tenho que colocar meu título e a thumb chamativo. Fazer tudo bonitinho. Pra ganhar minhas viewsinhas. Ui, eu cresci meu canalzinho. E vem que vem, parça. E vem que vem, parça. Que eu tô de Fire Aspect, mano. Não, eu vou até ficar de F5. Fiquei até de F5. Bom, uma das paradas que eu fiquei me perguntando é... O que acontece com a galera que parar no Bad Lion 2.0? Porque assim como tem gente que para na 1.8, que é o nosso caso aqui, que joga Sky Wars e tal. A galera do HG até 1.8, 1.9 mais ou menos. Ou até às vezes 1.7, mano. Tem servidor que até hoje tá no 1.5, tá ligado? Servidor de rank up. Então tipo assim... Tem uma galera sempre que fica atrasada e que não... E prefere não ir pro novo, tá ligado? Eu entendo isso. Eu sei que tem isso. Então eu fiquei realmente pensando o que aconteceria com a galera. E no próprio fórum já tinha a resposta pra minha dúvida. E basicamente o criador disse que eles vão manter os dois projetos. Tanto do Bad Lion 2 quanto do Bad Lion 3. E ao mesmo tempo fazendo pros dois. Trabalhando nos dois. E melhorando os dois, galera. Então, mano. Eu tenho certeza que os caras vão fazer um bagulho muito da hora. Porque eles tão chamando bastante desenvolvedor. Bastante coder, tá ligado? Pra ajudar. Então, pelo que parece, é um projeto sério, tá ligado? É um projeto que os caras tão realmente botando um esforço da hora. E eu acho que vai ficar bem bom, mano. Eu acho que realmente vai ficar bem bom. Eu só tô sem vida, né? Isso não é bem bom, não. Isso não é nada bom, na real. Vem. Vem, parça. Vem, parça. Nossa. Ah, eu não consigo acertar o cara, parça. Olha isso, mano. O cara pula em cima de mim e eu não consigo acertar o cara, mano. Meu hit não conta. Esse que é o ruim de servidor que tem host gringa, velho. O ruim de Sky pode ser BR, mas ele tem host gringa. E com host gringa sempre dá esses lag de hit aí, velho. Mas, enfim, galera. Eu tava, inclusive, tentando... Eu tava pensando em fazer um vídeo, né? Que eu já vi que teve uma galera que fez. O Diniz já fez. E, enfim, eu acho que o Spop já tinha feito um parecido também. Que era comparar dois servidores, fazer meio que uma analisezinha. Na verdade, eu não sei se o vídeo deles é isso. Eu vi pela thumb, porque... Quando eu vou postar um vídeo e eu não quero copiar ninguém... Pra ter certeza, primeiro eu lanço uma busca no YouTube, né? E se tiver no YouTube já, eu sei que alguém já fez. E, pelo que eu vi, já tinham feito, mas eu não sei se é exatamente a mesma ideia que a minha. É comparar dois servidores, mas não só comparar, tá ligado? Fazer uma análise um pouquinho mais séria. Mostrar os erros e mostrar os fatos, tá ligado? Os erros que tem em cada servidor e tal. Eu acho que seria bem legal. Se vocês quiserem, eu posso tá trazendo, beleza? E aí, parça? E aí, parça? E aí, parça? Tá na mão, é? O cara tava na mãozinha. Oxi. Doidão. Beleza. Eu e o último, cara. Eu e o último player. Vem pra cá, vem. O que você tá fazendo, cara? Esse cara vai ficar correndo. Ai, velho. Esse cara vai ficar correndo, mano. Por favor, não. Não. Cadê? Vem, cara. Mano. Ai, tadinho, velho. Agora entendi porque ele não queria descer. Enfim, galera. Vamos pra última partida. E basicamente é isso, mano. Bad Lion Client 3 tá pra ser lançado. E, pelo que parece, vai ser muito bom. Vai ser muito da hora. Os caras tão tentando fazer sempre um bagulho melhor que o outro, tá ligado? Então, eu acho que vai sair bem a galera do Bad Lion. E quem sabe com esse vídeo aqui eu não consiga um preview do Bad Lion 3 pra mostrar aqui no canal, né? Porque eu já vi que tem uns gringos que conseguiram pegar, tá ligado? Com o criador. Uma prévia. Então, vamos deixar muito like aí no vídeo, mano. Deixa muito like. Que eu vou tentar conversar com o criador do Bad Lion. Pra ele dar uma amostra do Bad Lion 3 pra gente aqui do Brasil, mano. Hã! Meu Deus. Joga Speed Regen. Nice. Opa. Quase que eu pulei sem nada. Tá. Fire Aspect. E Sharp. Fire Aspect. Nossa. E a Sharp. Não é possível, mano. O cara tava com muita vida. Ah, mas eu matei ele também. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece. Deixa o like aí. Como eu falei. Vamos tentar bater bastante like pro dono do Bad Lion 3. Vim aqui e me dá uma amostra, tá ligado? Uma amostra grátis. Uma amostra do que vai ser, mano. Ia ser muito legal se a gente aqui do Brasil tivesse um youtuber que pudesse estar trazendo, né, mano? Então vamos tentar bater bastante like aí embaixo. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.